E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo eu quero estar ensinando para vocês uma dica aí de como evitar o bloqueio da conta Google aí no seu aparelho, certo? Para quem não sabe, o bloqueio da conta Google é isso aqui ó. É essa telinha aqui que aparece quando você formata o seu aparelho usando os botões, certo? Bom, sempre que você usar a formatação pelos botões nesses novos aparelhos aí, tanto o Moto E como Moto G, Moto X, o Grand Prime, o Samsung J5, o 7, o 3, qualquer um desses aparelhos novos que está sendo lançado, se você formatar pelos botões vai aparecer é essa telinha aqui pedindo aí o e-mail e a senha do seu antigo Gmail que você fez para baixar os aplicativos da Play Store, certo? Se você é um cara daqueles que comprou o celular e foi logo fazendo aí qualquer e-mail, qualquer senha e começou a baixar, não anotou o e-mail nem a senha e formatou pelos botões e deu de cara com essa telinha aqui, certo? Se você deu de cara com essa telinha aqui vai ser um trabalhão para você conseguir desbloquear. E se você lembrava, é só você inserir o seu e-mail e sua senha e você consegue desbloquear, certo? Então, eu quero ensinar um truque para vocês de como vocês formatar o smartphone de vocês, o celular aí, sem aparecer essa mensagem aqui de bloqueio, se você não sabe o e-mail e a senha, você vai fazer esse procedimento que eu vou ensinar para vocês, que vai formatar o seu dispositivo e não vai pedir isso aqui no seu aparelho, certo? Bom, vamos lá. No seu próprio aparelho, ele já tem uma função de formatação. Se vocês não sabem, é só vocês virem aqui em configurações do seu aparelho, vai descer aqui para baixo, até encontrar a opção fazer backup e redefinir, ou uma opção mais ou menos parecida com isso, certo? Você vai clicar e vai aparecer uma opção aqui, restaurar dados de fábrica, ou restaurar padrões de fábrica, uma opção desse tipo aqui, certo? Que vai ser mais ou menos a última. No meu caso está aqui ó, restaurar dados de fábrica, que é para restaurar o meu dispositivo aos padrões de fábrica, quando eu comprei, certo? Eu clico e agora vai aparecer isso aqui ó, restaurar o telefone. Agora é só eu clicar e ele vai ser formatado aí e vai ligar e não vai aparecer aquele janelinha lá pedindo o seu e-mail e a sua conta aí do Google, certo? Quem não lembra, né? E se esqueceu, é bom você formatar pelo menuzinho aqui do seu celular, certo? Lembrando que isso remove a conta que você fez e não sabia, as configurações, app, música, dados e tudo, certo? Se você quiser fazer o backup pelo computador dos seus arquivos, você faz, depois você formata aí, certo? Essa opção aqui tem muitos usuários aí que não conhece e eu queria estar falando para vocês aqui essa dica, porque se tem alguém no canal aí que não ainda formatou o celular e queria formatar e se tem um J5, um J7, um J1, um A5, um Moto G, um Moto E, formata usando as configurações do seu aparelho, certo? Formata usando as configurações. Cuidado, não formate usando os botões, porque se você formatar, você vai dar de cara com essa telinha aqui, certo? E vai dar um trabalhão aí para você desbloquear. Se você souber o seu e-mail e sua senha, basta você inserir aqui nesse campo aí, ó, onde está pedindo e você prossegue aí as configurações normalmente do seu dispositivo. Mas se não souber, eu aconselho aí vocês a usar a formatação pelo próprio menu do seu aparelho, certo? Esse hard hazard aqui pelo menu de configurações do nosso aparelho é a mesma coisa que formatar pelos botões, certo? É só vocês virem aí. Só que pelos botões a gente formata mais quando o aparelho está bloqueado mesmo por senha, que não tem outra opção, né? Você não tem acesso ao seu aparelho, aí que você vai bloquear pelos menus, né? Que é os botões, né? De configuração aí, certo? Mas se você tem acesso ao seu aparelho, você reseta ele pelo menu de configurações aqui que eu ensinei para vocês, certo? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E se você caiu nesse vídeo aqui com o bloqueio aqui da conta Google, certo? Eu tenho outro vídeo aqui no meu canal que eu fiz aqui ensinando a como desbloquear isso aqui, certo? Vou deixar um link na descrição do vídeo e um link aqui no card para você estar assistindo, certo? O desbloqueio que eu fiz foi usando aí, acho que foi um J2. Esse procedimento vale tanto para um A5 como um J1, um J2, um Grand Prime, um J5 ou um J7, certo? Eu vou deixar o link aí na descrição e um link aqui no card. Fica aí a dica. Nunca formate esses aparelhos novos pelos botões aí, certo? A não ser que você saiba o seu e-mail e a sua senha. Se você não souber, você formata pelo menu de configurações do seu aparelho. Que é só enviar aqui nas configurações, vai caçar pela opção fazer backup e redefinir. Você encontra, clica, vai clicar aqui em restaurar dados de fábrica e clica aqui em resetar o telefone. E o seu aparelho vai ser reiniciado e você reconfigura ele novamente, certo? E aquela telinha lá, de bloqueio aqui da conta Google, não vai aparecer, certo? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou ficando pela aqui e até a próxima videoaula aí para vocês.